E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um vídeo, tudo bom com vocês? Ó pessoal, então já deixa aquele like, meu muito obrigado a todos os inscritos aí. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, que são o que? As estações do ano. Vamos ver então como é a estação do ano aqui. É bem interessante que as estações são bem divididas. Então verão é verão, inverno é inverno. Inverno é muito frio, o verão é calor demais. Então aqui é assim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só pessoal, como é que está aqui. A gente está no mês de novembro, então quer dizer que a gente está no fall, que a gente está no outono. A gente está no outono, claro, depois do outono vem inverno. Olha aqui, até teve um vídeo que eu fiz mostrando para vocês aqui o lugar, que estava com bastante verde e tal, mas pode dar uma olhada como é que as árvores estão caindo todas as folhas, está vendo? Aqui ainda tem bastante folha ainda. Mas logo, logo vai ficar só as galhas mesmo. Está vendo pessoal? Olha o tanto de folha no chão. Olha só a quantia de folha no chão. Olha lá na frente. Então esse aqui é o outono aqui dos Estados Unidos. Então de novo, dá uma olhada. Beleza? Assim né? Então continuando pessoal, olha aqui a quantia de folha que está aqui. Olha só, muita folha. Então essas folhas aqui, é do que? Claro, são das árvores né? E pode ver, tem bastante folha nos jardins, na grama. O que é feito? É tudo tirado. Então aqui a gente tem bastante trabalho de landscape, de retirada dessa folha. Isso aqui a gente cata tudo, entendeu? É catado tudo essas folhas aqui. Não fica folha alguma. E logo, logo vai estar o inverno né? Vamos ver se esse ano vai nevar bastante. O ano aí de 2019 para 2020. Parece que está marcando bastante neve. Aqui gente, olha que legal. Aqui são livros que tem ali. Então você pode chegar ali, pode pegar, pode levar para casa, ler e depois devolver de novo. Olha que legal né? Bem bacana né? Curiosidade também, o pessoal fala que aqui não tem muito quebra-mola né? Mas tem um aqui ó. É difícil a gente ver para quebra-molas mesmo. Mas tem sim. Quer dizer que aqui não tem quebra-mola. Todo mundo respeita a velocidade né? Mas é porque que não tem muito quebra-mola. Quando chega na neve, tem uns caminhões que rapam a neve da estrada. E se tiver muito obstáculo, no caso quebra-mola, o que vai acontecer? Vai acabar, eles vão acabar batendo nesse quebra-mola, levando né? Estragando o quebra-mola. Então os quebra-molas são bem grandes, assim, bem suaves. Então não é o quebra-mola igual aí no Brasil né? Que quebra-mola do carro mesmo. Isso aqui, estava verdinho cara. Verde, 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 verde. Então pessoal, olha como é que está aqui no outono, como é que estão caindo as folhas. Olha só, isso aqui era tudo verde, olha como é que está secando tudo, está vendo? O pessoal está aproveitando correr agora, que no inverno não tem como correr, é só neve né? Mas está aqui ó. E no inverno, vamos dar uma olhadinha? Então, mostra lá Kleber, como é que está o inverno aí agora. Então Kleber, ó, o inverno aqui sem neve. Vamos dar uma olhada? Aí gente, ó, só dá uma olhadinha aqui ó. No inverno agora aqui ó, continuando né? Inverno, sem folhas, né? Olha como é que está aqui ó. A diferença aqui é do outono para o inverno, né? Olha aí ó, outono para o inverno, como é que é? Está vendo? Aí ó, tem um pouco de neve ó, a neve está derretendo aí. Aí gente ó, olha como é que está o inverno aí ó. As folhas caídas, está vendo? Aí ó, que bacana. Aí ó. Ó, esse é o inverno sem neve. Está vendo? Inverno sem neve. Aí ó, legal né? Ó. Todas as árvores sem folhas ó. As que caem no inverno, né? Kleber, e o inverno com neve? Vamos dar uma olhada? Mostra lá para nós então. Agora com neve, Kleber. Aí ó, aqui então um pouco de neve. Até que não tem muita neve não. É... Acabei gravando um pouco mais tarde. Mas ainda tem vestígio de neve aí ó. Claro que o asfalto não vai ter neve. Uma porque já está, já esquentou, então está derretendo, né? E outra, é que eles jogam muito sal. Então o sal faz com que derreta a neve, né? É isso aí ó. Inverno sem neve. E agora o inverno com neve. Está vendo? Aí ó. Bacana, né? Até um pirula no fundo, ó. Dando a passeada. Só um engraçado, geralmente eles andam em bando. Olha aí ó. Bastante neve no chão, né? Que bacana aqui ó. Tudo branquinho, cara. Chega... Doer os olhos. Por causa da neve, né? Muito branco. Aí ó. Desse lado. E do outro lado. Aí ó. Acho bem legal quando neve bastante. Que dá de ver... Os telhados das casas ficam tudo branco, cara. Muito bonito, muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente. Aqui na frente é que... A gente vai ver a diferença aqui das árvores, né? Outono. O inverno sem neve. E agora o inverno com neve, ó. Tá aqui ó. Tudo branco, ó. Aí ó. Olha que bacana. Aí ó. Vamos dar um giro, ó. Aí ó. Começando daqui, ó. Ó. Neve e mais neve. Beleza? Vamos ver a primavera agora? Mostra pra nós a primavera, Klebio. Aí gente. Agora a gente tá aqui no spring, né? Spring é a época aí da primavera. Então... Olha aqui ó. O mesmo lugar. Só que em época diferente, né? Olha aí ó. As folhas já estão saindo, tá vendo? Tá vendo? Interessante que aquelas folhas, elas estão um verde mais claro, né? A grama das casas também já estão crescendo. E aqui ó. Estão saindo o bruto das folhas, ó. Aí as árvores, ó. Né? Vamos só um pouquinho mais aqui à frente. Esse é o spring. Que seria a... Que seria a nossa primavera, né? O spring, né? Olha aí, ó. Olha como é que tá. Né? Klebio, mostra o verão agora. Vamos lá? Fala lá galerinha. Até que enfim. Verão. Hoje é dia 4 de julho. Uma das datas mais especiais aqui para os Estados Unidos. A não ser a mais especial, né? Dia 4 de julho. Mas enfim. Aí gente. Verão. Tá um calor delicioso. Bom pra pegar praia. E olha só como que estão as árvores, né? É um verde bonito. É um verde escuro. Um verde vida. Vamos lá? Olha aí, ó. Aí que bacana, ó. Agora sim, ó. Verde. Verde escuro mesmo, ó. Verde escuro as árvores, ó. Que legal pra caramba essa época, ó. Essa época é maravilhosa. Tem que aproveitar porque é só uns 3 meses de calor aqui. Depois vocês já viram como é que é o inverno aqui, né? É tenso mesmo. Mas enfim. Olha aí que bacana. Então tá tudo verdinho. Tudo florido. Tá todo mundo contente. Vai pras praias e tal. Esse é o nosso verão daqui, gente. Esse é o nosso verão. Como eu disse, é passageiro. Mas é uma delícia. O verão é verão, né? Saudade do Brasil nessa época. É. Se fosse o ano todo aqui quente, rapaz. Esse aqui era um paraíso. Mas as estações aqui são bem divididas. Como vocês já viram, né? Vamos lá na frente? Bora lá. Então, gente. Pra gente acabar esse vídeo, né? Acabar essa série aí das estações. Estação por estação. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como eu sempre mostro, né? As outras estações eu mostro. E agora eu vou mostrar também, né? Estação verão. Ver como é que fica aqui o mato. A floresta. Porque isso aqui é uma floresta. A gente mora numa floresta mesmo. Tá aí, galera, ó. É isso aqui, ó. Esse é a cara do verão. Tá aí, ó. Como eu já disse, tudo verdinho. Tudo verdinho. E no outono começam a cair as folhas. Beleza, gente? Ó, muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Comenta aí. Beleza, gente? Vamos lá, galera. Falou!